Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Domingo, dia das mães, dia 8 de maio. Vou gravar aqui o nosso domingo pra vocês. Na verdade, nosso domingo começou especial com uma surpresa. Quem ainda não assistiu, corre pra assistir um vlog antes desse, do nosso café da manhã especial. O Marquinhos preparou junto com os nossos filhos pra mim. E agora vamos pra parte do almoço. Tô organizando as coisas aqui pra começar o almoço. Nosso almoço vai ser simplesinho de domingo mesmo. Não vamos fazer churrasco, nada muito elaborado, né Marquinhos? Verdade. Porque o Marquinhos já gastou no café da manhã o que seria pro café da manhã pro almoço. Verdade. Mas verdade é isso. Porque, gente, tá tudo muito caro. E vamos fazer maionese. Já tiramos aqui da geladeira batata e cenoura pra tá fazendo essa maionese. Tiramos também coxa com sobrecoxa pra tá fazendo assado. Então, o nosso almoço vai ser maionese, frango assado, arroz, feijão. Mas eu tenho alface? E uma saladinha de alface. E eu vou gravar tudo aqui pra vocês. Eu espero que vocês gostem aí de acompanhar o nosso domingo de dia das mães. E feliz dia das mães! Feliz dia das mães! Que me assistem. Beijão pra vocês. Eles prepararam o café da manhã aqui em cima da mesa. E colocaram o papel crepom pra poder decorar, né? A mesa. E deu uma manchadinha, ó. Molhou o papel crepom e manchou. Não sei se isso vai sair daqui da mesa. Espero que saia. Tô colocando o multiuso. Tá ali, guardei dentro da mochila da Emily. O multiuso. Passar aqui pra ver se sai. Tomara que saia. Porque senão eu vou ter que envelopar. Essa mesinha. Mas acho que vai sair sim, ó. Só de jogar o produto, ó. Vai sair sim. Já tá amolecendo. A tinta. A tinta. E eu vou começar descascando logo esses legumes. Porque a coxa ainda tá um pouquinho congelada. Enquanto tá descongelando pra gente limpar. Eu já coloco isso pra cozinhar. Que já adianta uma parte. E me conta aqui nos comentários. O que que vocês prepararam aí. Pro almoço de dia das mães. Qual foi a sobremesa. Não vamos fazer sobremesa. Porque no café da manhã. O Marquinhos comprou bolo de pote. Carolina. Essas coisas assim. E não comemos tudo. No café. E sobrou bastante. Então essa vai ser a nossa sobremesa. E onde vocês passaram aí o dia das mães. Porque quando for esse vlog. Já passou, né? O domingo. E vocês me contam aqui nos comentários. Se vocês passaram em casa. Se passou na casa da mãe. Na casa da sogra. Vamos ficar em casa mesmo hoje. E logo mais vamos pro culto, né? E aí You added colors Like the moon is the song We don't care about the others You set my world on fire You're my heart's desire Vou colocar aqui na panela de pressão a água já para cozinhar esses legumes Para adiantar, porque o Marquinhos vai picar os legumes e enquanto ele está picando a água já vai esquentando Para quando colocar... E aí está com um multiuso, Marquinhos E eu descascar aqui na mesa? Melhor descascar aqui É porque eu joguei ali para dar uma amolecida na tinta Aí eu coloco um caldo quinó inteiro na água Um pouquinho de azeite e faz toda a diferença na maionese temperadinha Fica bem mais gostoso Mas vamos move'em Tchau. 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 Evelyn colocou aqui um arroz no fogo, ó, já tá quase pronto. Já cozinhou também a batata e a cenoura, ó. Já está aqui, vou colocar pra escorrer. Porque se deixar aqui, a batata vai desmanchar. Aí o Marquinhos vai limpar o frango e eu vou fazer já o tempero do frango. Já lavei também aqui, ó, o alface. Eu vou usar os temperos de sempre. Sempre tô usando. Esse negócio aqui que é maciante de carne temperado, na verdade, né, que eu ganhei da Marge. E eu tô usando ele, gostei bastante dele. É porque é maciante de carne, mas tem tempero. Orégano, coentro, louro, limão, sal e alho. Eu vou colocar só o alho, não vou colocar cebola, porque no frango assado a gente não gosta de colocar cebola. Porque ela queima em cima toda. Então a gente, quando faz frito ou assado, não colocamos cebola. Mesmo que a cebola dá aquele temperinho. Tchau. Mas queima muito. Pode começar, amor. O Marquinhos começa a fazer as coisas, aí eu começo a falar, aí ele para. Com medo de atrapalhar. Tem que comprar um amolador. E essa coxa tá bem bonita, ó. Vai colocar ela inteira? Vou. Música 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 O que é isso? Não vai dar aquilo, pode ir. Caraca! Caraca! Que... 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 Até a próxima. Já adiantamos tudo, agora só falta o frango assar e misturar a maionese aqui na batata e na cenoura, mas eu vou fazer depois. Coloquei o arroz aqui, ó, nessa travessa de vidro, aí deixei aqui tampadinho, aqui o alface, e eu vou começar a organizar já a cozinha, olha o tanto de louça já que já tem, porque como é domingo, é corrido, daqui a pouquinho a gente vai ter que começar pra se arrumar pra ir pra igreja, porque o culto começa às seis e meia, agora são uma hora, mas mesmo assim, se deixar pra fazer as coisas tudo de tarde, acaba não dando tempo, e eu ainda pretendo fazer meu cabelo hoje. Então vou já organizando, deixando tudo limpinho, colocar essa loucinha ali na lava-louça, já passar um paninho aqui, onde sujou, e aí depois é só colocar os pratos, né, os copos que vamos usar na lava-louça, e pronto, aí a cozinha já fica limpinha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O frango já ficou pronto, rapidinho, esse forno, gente, é muito bom, mas ele tá assadinho. Agora eu vou misturar ali a maionese nos legumes, já pra gente almoçar até que ficou pronto rápido o nosso almoço hoje. Agora é só misturar aqui pra gente almoçar, a Emily vai fazer ali um suco de maracujá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Almoço pronto, ó. Coloquei tudo aqui na mesa, saladinha, feijão que já tinha cozido, só esquentei. Tinha uma sobrinha de batata palha, uma sobrinha mesmo, coloquei ali em cima da maionese, arroz e o frango e o suco de maracujá. Então vamos almoçar. Né, Manoel? Eu chamei todo mundo aqui pra tirar foto, pra colocar na capa. Aí todo mundo com o prato na mão pra colocar o almoço. Calma, gente, ainda não mostrei. Calma, gente. Calma, calma, arrependido. Calma, calma, arrependido. Mas é que todo mundo quer esperar eu mostrar aqui pra vocês o resultado final do nosso almoço. osso Música Terminamos de almoçar, já tem um tempinho Descansamos o almoço E vim dar um jeitinho aqui na cozinha Improvisamos uma mesa maior Coloquei aqui uma placa de drywall Deu pra gente almoçar Todos na mesa, porque essa é pequenininha Por enquanto que a gente não faz A outra mesa A gente vai improvisando Mais cedo, enchi a lava-louça Até gravei aqui pra vocês E esqueci de ligar pra lavar Então a louça que tá dentro da lava-louça Ainda tá suja Aí juntou mais essa do almoço Eu vou ver o que eu consigo colocar lá dentro do almoço Pelo menos pra amenizar aqui a pia Essa bagunça Porque já são 5 horas e a gente tem que começar A se arrumar pra ir pra igreja Aí vou lanchar A sobrinha do café da manhã A sobrou né, porque sobrou bastante coisa Pra gente tomar nosso banho correndo Pra ir pro culto Porque o culto começa 6h30 É um pouquinho longe Pois é, é um pouquinho longe da nossa casa Então a gente tem que sair de casa 6h Então temos uma hora Pra dar uma milha organizada Aqui nessa cozinha E se ajeitar Todos Mas enquanto a gente tá aqui Organizando essa louça Vou falar pras meninas já Começarem a tomar banho Porque elas que demoram mais Abacaxi pra digestão E esse abacaxi Tá sendo namorado por todos Porque toda hora vem e me fala Pai, abre o abacaxi Pai, abre o abacaxi Tá cheiroso demais esse abacaxi Vai filha Já se arrumar Pra poder adiantar, tá? Eu vou acabar aqui rapidinho E vou ir lá Já me ajeitar Vai lá Pra gente não se atrasar E vocês sempre perguntam Por que eu passo uma aguinha Por cima, assim Os pratos Antes de colocar na lava-louça Porque eu não gosto de colocar Resíduos de pão Na lava-louça E às vezes, igual esse aqui Tem resíduos de feijão Principalmente quando tem feijão Quando não tem feijão Eu nem faço uma aguinha Porque o arroz mesmo Ele não agarra, né? Aquela crostinha do arroz não agarra Mas quando tem feijão Acaba agarrando Então eu não gosto de colocar esse restinho de comida lá na lava-louça Eu passo uma aguinha só assim rapidinho Só nos pratos E fica agarrado Se for uma vidanda Ah, porque o papai tá cortando a bagaixinha Um pedido Foi? É o dia? Ih, deixa eu focar como é Não importa quem eu tento me amar É sempre você que eu estou pensando Não importa o que eu faço Eu ainda vou me lembrar de você A silhueta dança na rua Eu tento abrir minhas olhos O bolo de pote nem mexemos O bolo de pote nem mexemos, ainda está fechadinho Não, já peguei Peguei tudo Essas coisas aqui eu coloquei tudo num prato só Então peguei a Carolina Esqueci o nome disso aqui Maria Mole, Tortinha Aqui tem bolo Isso tudo Estava no café da manhã Da surpresa que eles prepararam Para amanhã aqui Vai começar o abacaxi Sobrou muita coisa Então vamos lanchar Se sobrar A gente vai tomar café amanhã de novo E vamos comer na sobra Até comer tudo Sobra não Sobra não? A gente tem visita Mãe Ah é, o meu irmão vai vir para cá Depois do cuté O Júnior vai comer O Júnior adora doce? Oi Olha uma coisa Olha o meu sorriso Ah, eu quero dar abacaxi Meu cunhado A cabeça aqui Ai, o Júnior adora doce Até esqueci Ele adora doce Vai comer tudo É, abacaxi Não sei se ele pode comer abacaxi É muito cíclico É É o que? Azedo 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 Pega lá A cadeira Tu vai comer queijo e presunto? Não Mas dá-me por favor Vem me escutar Não quer fazer o caldo Quando eu começar a te botar de caixinha Você não vai gostar Tá bom, vamos aí Vou provar Vou provar Essa tortinha Porque a Evelyn Estava caríssima Essa tortinha Vai ter que ser muito boa Vai ter uma tortinha desse tamanzinho Estou gravando Para de arrastar Se eu não estava gravando Você vem arrastando O troço todo Como é que vai virar? Não, não achei Cobreza Mas vai ficar muito perto? Pode Quer não? Eu vou provar Essa tortinha Essa O Bruce bateu a luz de pé Porque a Evelyn Estava caríssima Essa tortinha Então tem que estar gostosa E de manhã Não consegui provar ela Quem provou foi o Manuel Que eu mostrei É É Tá o canudinho mole Tá mole, Pedro Deleza Tá provando? Tá bom Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.